No município de Ibirubá, na região do Alto Jacuí, a Emater foi até uma propriedade rural orientar os agricultores na transferência de um enxame de abelha nativa sem ferrão que havia sido capturado para uma nova caixa onde as abelhas irão viver em definitivo. O objetivo dos agricultores é contar com o trabalho das abelhas para polinizar a produção de morango. Mãe e filha se dedicam na produção de morangos. Recentemente, a família Ruesler passou a contar com o trabalho destas operárias, a jataí. Assim como as mais de 240 espécies de abelhas nativas do Brasil, a jataí é uma abelha sem ferrão, inofensiva para as pessoas. O morango produz muitas flores e, consequentemente, precisa muito das abelhas para se ter uma polinização, digamos assim, mais completa. Embora o morango se autopolinize por ter flores hermafroditas, ele precisa dessa potencialidade que as abelhas podem nos trazer. Então, pesquisando, a gente optou por trazer a jataí, que é uma abelha sem ferrão, né? Te dá a facilidade de tu não ter que estar sempre com o aparato do macacão, do fomegador, então, para facilitar nos manejos com as abelhas. Então, a gente optou pela jataí nas pesquisas, que elas potencializavam, então, bastante a cultura do morango. O manjericão, a arruda, a gente tinha também, o calêndula, que são flores que a gente pesquisou e que as abelhas gostam bastante, né? Então, para atrair elas para a estufa, para fazer a polinização, né? Que é fundamental para o morango. O morango, no caso, que está aqui, a gente tem importância muito grande, usando, principalmente, abelhas miúdas, porque a flor precisa da abelha miúda para fazer o processo de polinização. Se usa os mirins e a jataí, porque cada flor exige que uma abelha faça esse processo, né? Nós temos uma mangaba com a abelha muito graúda, que poliniza o maracujá, né? Então, a natureza vai se adaptando à sua necessidade. Hoje, os ascensionistas da Imater, do Rio Grande do Sul, estão na propriedade dos Ruesler, em 15 de novembro, para mostrar como se faz a transferência de um enxame de jataí, capturado dentro de uma garrafa PET já faz algumas semanas, para esta caixa. Então, nesse momento, a gente pegou o enxame, nós vamos fazer a transferência. Para fazer essa transferência, nós vamos retirar, então, este arame que prende este enxame aqui nesta árvore. Quando a gente for fazer essa transferência, temos que ter o cuidado de fazer isso à noite, para que todas as operárias que estão a campo voltem para a sua casa, voltem para este enxame, para a gente fechar a entrada aqui, então. O ideal é levar a garrafa PET com o enxame capturado para um local bem distante da propriedade e deixar o enxame por lá por aproximadamente uma semana. Vamos esperar uma semana até elas se ambientarem bem e, após isso, a gente vai fazer, então, para transferi-las para a caixa. Então, nós vamos iniciar o trabalho para fazer a transferência, então, desta isca, deste enxame, para a caixa definitiva. Sempre lembrando que é importante a gente não deitar este litrão, que foi colocado em pé, então, a gente vai ter que trabalhar com ele em pé. Então, a gente retirou esta primeira camada, que é o plástico, e agora a gente vai retirar esta segunda camada, que é o jornal, que serviu como isolante térmico. A partir de agora, vocês já podem começar a enxergar o enxame dentro aqui deste litrão. Então, agora que a gente retirou toda esta parte da estrutura exterior, vamos fazer o corte, então, no litrão para poder começar a fazer o trabalho para a retirada e transferência do enxame para a caixa definitiva. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a caixa onde vai ficar o enxame, vamos abrir ele. Como é um enxame bem grande, e nosso espaço é um pouco menor, nós vamos fazer a retirada, então, destes fios aqui. já temos mais espaço para colocá-los aqui dentro. Este momento, assim, é um trabalho um pouco delicado, porque a gente vai ter que localizar a rainha, a gente já verificou, já encontrou aqui os discos de cria, né? Então, após este trabalho, a gente vai ter que fazer esta transferência com o cuidado de transferir estes discos sem danificar eles muito, no caso, né? Com cuidado, é fundamental ter certeza de que a rainha foi mesmo transferida. Sem a rainha, o enxame está fadado a desaparecer. Agora, então, que nós colocamos o ninho aqui dentro, nós colocamos também as bolinhas de pólen, colocamos o mel, colocamos a cera, vamos colocar este plástico aqui em cima, para que vede bem. a caixa, e depois a gente tem a facilidade para trabalhar, porque a gente vai usar este plástico para levantar e olhar, para não grudar tanto. Então, agora está finalizado o nosso trabalho aqui. Agora que a gente está com a caixa pronta, a gente só vai colocar um pouco de cera na entrada delas. Aqui, normalmente, a gente pega o tubinho que está aqui na entrada da caixa, da isca de captura. Então, eu já fui colocando na entrada dela aqui, para que ela se localize, se oriente e consiga identificar que tem o cheiro dela no caso. Então, aqui a gente colocou um pouco de cera ao redor da entrada justamente para facilitar esse reconhecimento. Então, aqui nós estamos colocando essa fita para vedar a caixa, fixar ela um pouco mais, também impedir que entrem inimigos naturais. Então, ela vai firmar a caixa um pouco mais no caso. então, agora que nós fizemos a transferência da isca de captura para a caixa, nós vamos trazer a caixa para o local definitivo que é aqui nesta sombra, nesta árvore, nesta altura, vamos colocar ela por cima desse tronco, desse cepo, vamos dizer assim. A importância, hoje, da polinização no mundo em valores financeiros é dez vezes superior ao mercado do mel mundial. só o que as abelhas podem colocar de recurso financeiro na mão do agricultor sem o agricultor fazer absolutamente nada, apenas cuidando porque as abelhas não morram. Então, é um trabalho de graça que beneficia as abelhas com o alimento e beneficia os agricultores com a produção de grãos e frutas. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto